Não tem games de volta e galera vamos para mais um episódio do rumo ao estrelato Vamos que vamos, Marlon foi o melhor em campo Isso aí foi do último vídeo aí que a gente jogou Tamo voando, estamos voando Então vamos avançar o tempo aqui para ir para a próxima partida Deixa eu até ver que partida é essa, é contra o Santos, mas é por qual... É contra o Santos, é contra o Grêmio, acho que é da Copa do Brasil né Informações do time aqui, calendário é a Copa do Brasil né É, gurizada, Grêmio e Santos contra o time que eu torço né, que é o Grêmio Então vamos que vamos, Grêmio contra Santos Vamos que vamos, Santos entrando em campo, vamos ganhar mais esta, gurizada Vamos tentar fazer gol né, nossa ideia aqui é tentar fazer gol E depois que terminar essa partida a gente vai fazer duas alterações aí Uma aqui é no nosso peso, que o pessoal pediu para eu deixar uns 10kg mais leve Para ficar da hora Outra é alterar aí o cabelo E a meia né, deixar a meia curtinha Então, e o modo de correr Então depois a gente faz tudo isso aí, todas essas alterações no nosso jogador Eu falei, gurizada, aqui é interação total com vocês Então, é nosso rumor estrelato Então, quero dicas de vocês, sempre Vou querer, ah, quero que troque isso Ah, faz isso, entendeu mano Então, é só falar aí nos comentários Que a gente faz aí Bolão, vamos que vamos Já lançamos lá, isso aí cara Só fazer com a minha assistência Chutou Gol Do Santos Que bola, gurizada Isso aí É, o cara errou ali, perdeu a bola E eu toquei de primeiro ali, mano Que bolão, velho Que bolão foi o Rodrigo E termina o jogo, tinha substituído a gente Mas tá bom, gurizada 1x0 com a assistência da gente aí Vamos ver que nota a gente tirou nessa partida Deixa eu ver Aham Barlão nota 6.5 Tá bom, tá bom Demos assistência ali Ficou da hora Agora vamos jogar A partida de volta, né Aí, estamos com o overall 73 Acho que a gente já mantou 1, né A gente tava 72, se eu não me engano Quase certeza Vamos já ajeitar as coisas aqui Número preferido Vamos botar o 7 aí, mano Pegar o 7 do Vitor Bueno Vamos nas aparências então do jogador Estilo do uniforme Primeiro da meia Botar curto aí Que o pessoal pediu O físico aí Os quilos Botar 73 Que é 10 a menos do que a gente Basicamente tem, né Aham Cara, o cabelo Pediram pra também dar uma trocada Isso aqui não tá tão, tão legal Cara, sei lá Que a gente pode fazer o nosso cabelo Ah, vamos deixar a mesma coisa O cabelo deixa a mesma coisa Tá de boas Aham Cara, acho que é isso Número da camisa A meia O nosso peso A princípio Era só isso Então, vamos Passar aqui Vamos agora jogar A partida de volta Contra o Grêmio Vamos lá então Acabou a janela de transferências Então, vamos para o jogo Contra o Grêmio Não sei Por que que botaram O Bruno Grassi No Grêmio De titular Mas Vamos ver, né Não sei se eles venderam Marcelo Grêmio Pode ser isso Vamos que vamos Grêmio e Santos Partida de volta Começa o jogo Que seria a arena do Grêmio, né Então, vamos que vamos Olha a bola pra nós Virou mel, tá valido Olha ali, Marlão Ô, Marlão Vai pegar uma bola aí Beleza Beleza Vamos lá, deu aquela parada Bate Na trave Que isso, mano Na trave não, rapaz Nós fizemos o lançamento Vamos lá Vamos que dá Vamos que dá Tô entrando Bateu Puta esgrima Muita Nossa Barbaridade O bagulho foi muito longe Que isso Olha lá Risquei, né, mano Muito tempo de futebol E nada de gols Zero a zero Vamos lá, lancei Toca aqui, bolão Vai, Marlão Se alançou lá em cima Não é fominha Vai bater Vai bater Vai bater Não bateu, cara Quer dizer, bateu Mas foi bem estranho, né, mano Podia ter feito melhor ali, hein Que isso Fomos substituídos novamente É, a gente não tá Não tá na boa fase não ali, hein Fulminizada Fomos substituídos ali E acabou o jogo No placar de zero a zero Mas Passamos De fase É o que importa Então, mano Vamos que vamos Vamos à próxima fase aí Da Copa do Brasil Agora, se eu não me engano Já é as oitavas, né É Oitavas nada Agora é quartas Quartas de final É, gurizada Quartas de final Contra o Corinthians Contra o Corinthians Vai ser loucura, mano Vai ser loucura Contra o Corinthians, hein Então, gurizada Passamos de fase E agora É contra O Corinthians Gurizada Contra o Corinthians É clássico E vai ser difícil, hein Vai ser difícil Eu acho que tinha mais uma coisa Para arrumar Ah, também Pediram para trocar aí A questão do Tirar de defesa Tirar tudo de defesa E botar aqui para Para chute E velocidade Falaram que era para a gente Fazer isso aí Então Vamos botar aí chute E velocidade Que nossas habilidades Beleza Então, vamos que vamos A próxima partida Não tem nada Como o gosto Da vitória Vamos garantir essa É isso aí, capitão Vamos que vamos Vamos ganhar Do Corinthians Vamos, Santos Vamos que vamos Olha aí o Corinthians Entrando em campo Que que aí Por que não filmou Só o Corinthians, rapaz Tem que filmar o Santos É o nosso time que interessa Vamos que vamos Bora Vamos ganhar essa partida Hein Curiosinho Eu vou deixar A segunda partida De volta Eu vou deixar Para o próximo vídeo Para ficar Da hora Aquele suspense Beleza, galera Então Vamos Com essa Primeira partida Aqui E depois Encerramos o vídeo Toca aqui Toca aqui Toca aqui Que é sucesso Vai Marlão Vai Marlão Apa Eita Eita Marlão Marlão com a bola Vai Marlão Já lançou Olha lá Volta a bola aqui Marlão com a bola Marlão Nossa bola Não deu tempo Não deu tempo É Não deu pra encarar Ele não O contra-ataque Pode ser muito bom Tem que dar Deixar Marlão Que golão Bora Porque a Bateria do controle Tinha acabado Mas vamos que vamos Já vai ali Vai chuta Carão Volta Então Bateu É gol Gol Vitor Bueno Que Gol Lá Segurizado Isso aí Isso aí Recuperamos a bola ali Na raça Já toquei Meu Deus Depois foi ali Vitor Bueno Bateu Segundo gol Santos 1 Coríntia 0 Voltou ali Já lançamos Volta a bola Vai Volta 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 aqui Marlão Pode voltar aqui Pode lançar aqui Pode lançar aqui Só vamos Só vamos Só vamos Pode voltar aqui Pode voltar aqui Ah mas Estão passando mal Estão passando mal Marlão Opa Deu a caneta Termina o primeiro tempo 1 a 0 Golzinho ali com a nossa assistência Então já tá muito ótimo Estamos muito bem O que vamos A gente tem que fazer o nosso gol Tinha que fazer o nosso gol Nesse vídeo Mas a gente é ponta esquerda Né Nossa função ali Tá certo Que fazer os golzinhos É bem importante Mas Cara Dar assistência ali Tá ótimo pra nós Né Vamos fazer nossos gols Opa E saímos Aí gurizada Mas tá bom Já tamo Bem encaminhado Já fizemos aí Com a nossa assistência E o time Vai Vai ter que ganhar Vamos ver como é que vai terminar Esta partida E o Corinthians fez o gol Gurizada Clayson Ah não Mano Acorda no jogo Corinthians Fez o gol Velho Levamos o empate Viu Quiseram tirar o Marlão Quiseram tirar o Marlão Deu nisso Não era pra ter tirado o Marlão Olha aí Deixa os caras entrar Ah manada É sacanagem No final do jogo Gurizada No final do jogo E termina o jogo 1x1 Nada decidido ainda Vai ficar Mesmo Pro próximo vídeo Pro próximo partida Na Vila Belmiro Na Vila Belmiro Não tem Pra ninguém A gente vai ganhar Essa bagaça Gurizada Beleza Então No próximo vídeo Corinthians e Santos Na Vila Belmiro E espero vocês aí Vamos tentar bater aí 500 likes E se inscreve no canal também Gurizada Ativa o sininho Pra vocês não perderem Nenhum vídeo novo Tá saindo direto aí Todos os dias Rumo ao Estrelato E Master Liga Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Fui Tchau 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 Tchau